Tem essa resposta, porque é uma coisa de dentro dos institutos. Tem como, numa pesquisa dessa, se manipularem as perguntas, a forma de perguntar, ou se a pessoa responder uma coisa, ela colocar outra, ou forçar uma... Tem como fazer isso? Não nesse sentido. Eu acho que a metodologia diz tudo, né? A metodologia, você guia uma pesquisa de acordo com a metodologia. Por exemplo, se você chega... Vamos imaginar o seguinte, olha... Sei lá, vou pegar um exemplo. Bolsonaro, ele é rejeitado por 60% das pessoas, ele quis dar cloroquina, não comprou vacina e não sei o que, não sei o que lá. Você votaria nele para presidente? Isso é uma pergunta que está, obviamente, induzida, né? Claramente, você já está falando, o cara é muito ruim e tal, mas você votaria nele mesmo sendo ruim? Isso é uma indução. Isso existiu, que fique bem claro. Em algumas pesquisas eu vi questionário disso. A gente colocou na revista Oeste como que são feitas as pesquisas e lá estava lá mostrando que você coloca assim um monte de coisas negativas e o governo depois termina e fala assim, aí você vai votar no Bolsonaro? Isso eu acho que é uma indução. Da mesma forma que se eu perguntasse, olha, você sabia que o Lula foi preso para não sei o que, não sei o que lá, ele está na cadeia há tantos anos, ele roubou um milhão de reais, você votaria nele? É indução. É a mesma coisa. É manipulação. Só que é do outro lado. Eu só acho assim, existe aí um mercado. Vamos supor que eu sou diretor de um instituto menor. Essa é a minha chance para acertar e me tornar a fonte mais confiável do mercado. Então assim, eu acho que tem uma questão, o Casmuda, que é um dos principais especialistas em opinião pública do mundo, um professor, ele olhou para as pesquisas no Brasil e tweetou e disse, caramba, isso levanta uma série de perguntas interessantes sobre as eleições nos Estados Unidos. Porque os institutos pesquisam, assim, a metodologia é compartilhada, então quando, por exemplo, as nossas aulas de probabilidade, estatística, opinião pública, etc., a gente utiliza questionários para que os alunos aprendam, porque a gente está treinando gente que vai fazer pesquisa de opinião. Então ele disse assim, será que isso aumenta a possibilidade das pesquisas errarem nos Estados Unidos também? Porque parece, ele disse assim, parece que o voto envergonhado, ele chamou de, em inglês, secluded, assim, ele falou que parece assim, o parte do eleitorado que se desconecta desses institutos de pesquisa, que eles não conseguem alcançar, compreender exatamente o que está acontecendo. Ou seja, tem um eleitor trampista, que por uma razão que a gente ainda não compreende, ele não entra nessas amostras, e que faz com que, teve no passado, nos Estados Unidos, em vários casos, institutos de pesquisa, dando, não representando adequadamente o voto para o Trump. Então, eu acho que estamos diante de uma coisa realmente nova, que precisa entender. Pode ser que algum instituto ou outro tenha propositalmente... Uma fé, né? Eu não faço a menor ideia. Certamente não tem como descartar essa questão. Mas, é uma ciência social, e que, por definição, vai errar. E claramente existe aí algo que nós, na ciência política, eu, pelo menos, não tenho uma resposta clara sobre o que está errado, mas certamente espero que algum instituto de pesquisa se destaque ao longo dos próximos ciclos eleitorais e que se torne uma nova referência. Deixa eu só trazer três pontos para a nossa conversa aqui, que eu acho válidos. Primeiro, eu acho que essa questão da abstenção, né? Ah, isso é muito sério. Isso é muito sério, e eu acho que tem total a ver com esses erros todos que nós estamos vendo, porque os institutos de pesquisa ainda não conseguiram achar uma metodologia suficiente para fazer algum tipo de previsão nesse sentido. Você vai votar ou não. Isso altera por completo qualquer resultado. Mas você sabe qual é a previsão correta aí? Então, esse não. Em relação ao que você fala? Em relação à abstenção. Eu, um pouquinho antes das eleições, eu fiz uma piada que eu acho muito séria, na verdade, né? Chuva. Você tinha que ter olhado também para a previsão do tempo. Olha que coisa interessante. Pode, pode. Daqui a pouco eu falo. Só esses três pontos. Então, eu acho que essa questão da abstenção é válido da gente trazer, Rogerão. O segundo ponto que eu acho que vale muito a gente trazer, que aí é uma obrigatoriedade eleitoral do Brasil que impõe erros aos institutos de pesquisa, que é a obrigatoriedade do voto. Quando você parte do pressuposto de que todos são obrigados a votar, você, por muitas vezes, incorre em pessoas que estão respondendo por putz, eu sou obrigado a isso e dane-se, né? Então, eu acho que você perde um pouco nisso. E um terceiro ponto é o seguinte. Há um mercado para que esses institutos de pesquisa existem. Em um mercado principalmente composto de emissoras de televisão, rádio, emissoras de comunicação. Essas pesquisas, elas não brotam do céu. Nenhum instituto de pesquisa, um datafolha, um IPEC ou qualquer outro acorda e fala, vou fazer uma pesquisa hoje para presidente. Não. Ela é contratada para isso. Ou seja, as emissoras de comunicação, os veículos de comunicação, eu acho que tem uma grande responsabilidade nessa história também. Porque há uma demanda imposta por essas emissoras, semanal, ou praticamente a cada dois, três dias, que por muitas vezes, isso ficou demonstrado nessa eleição, os institutos de pesquisa não dão conta de suprir essa demanda toda. E nem muito menos a sociedade, de a cada dois ou três dias, responder de imediato a algum tipo de mudança. Então, eu acho que esses três pontos, a abstenção, a questão da obrigatoriedade do voto, e a demanda por parte de veículos de comunicação, de termos pesquisas constantes, levam a gente a essa situação. Eu vou explicar um ponto, que na verdade, assim, eu concordo com quase tudo que o professor... Olivia, tá falando... Olivia, Olivia, desculpa. Eu tava falando... Oliveira também. Não, é que eu tava falando Oliver o tempo todo. Não, tá certo. É isso aí. É, tá certo. Oliver, tá. É, desculpa. É que eu tava falando Olivier, na verdade, é Oliver. É, Olivier é um pouco mais chique, né? Parece que eu sou francesa. É, francesa também. Eu tava falando Olivier... Eu gosto quando as pessoas chamam Olivier. Tá bom, então Olivier. Vou ficar com... Não, não, não. Eu tô brincando assim. Tá. O que o professor... Eu concordo com quase tudo. Meu ponto é o seguinte. Quando você apresentou as... As justificativas para os erros, eu notei que todos os próprios diretores de instituto estão utilizando dessas justificativas. Eu não concordo com elas. Eu simplesmente não concordo. Porque aí a gente vai entrar no problema que o Paulo Matias levantou aqui e que não é da pesquisa de 2022, do primeiro turno. É da pesquisa do primeiro e segundo turno de 2018. É da... Pra prefeitura também. Assim, a cada dois... Antes... O que que era? Assim, porque antes de 2018... Porque é o problema de você ter sempre o PT. O Instituto de Pesquisa mostra o PT acima do que ele está. E o candidato contra... Já aconteceu na margem de erro, sim. É que aí você fica falando assim, ah, está próximo da margem de erro. Tudo bem. Só que assim, está sempre o PT acima. Mas em... Peraí, as pesquisas... Mas 89, por exemplo, não viu o Lula. 89 é muito antigo. Eu acho que isso ficou muito acentuado, principalmente na eleição de 2020. Eu me lembro aqui em São Paulo, em outras capitais que tiveram eleições, os erros também sempre... Mas peraí, o PT. Por exemplo, 94, 98... Ah, não. Mas aí eu tinha quatro anos de... Não, não, mas eu tivemos que falar de forma ampla. Não há um histórico nos anos 90. Pelo que eu lembro... Nos anos 2000 pra frente da... Acho que anos 90 acertava bem mais, né? Eu acho que desde a eleição a S e Dilma... A S e Dilma foi a mesma coisa. O Boulos em São Paulo foi a mesma coisa. A S e Dilma, vocês lembram? A S e Dilma foi pau a pau, mas também prevalecendo uma certa vantagem pra Dilma, que não correspondeu mais na hora da urna. Em 2006, por exemplo, eu acho que não houve uma previsão exata do fato do Alckmin ter recebido menos votos no segundo do que no primeiro. Pode ser uma coisa mais recente, mas não tem um histórico assim. No Alckmin eu vou comentar sobre abstenções, mas o meu ponto que eu discordo é o seguinte. Eu acho que essa explicação... Ah, 10%, 15% dos votos, 14 pelo menos, que eu não vi nenhuma pesquisa que errou 15 pontos, mas pesquisas que erraram 14 pontos foram várias, foram umas 3 pelo menos. Atribui isso demais, a falar assim, ah, mas foi uma mudança de repente, foi o voto envergonhado. Isso pra mim é desculpa. Não, não, só hipóteses. Eu não acho de... Hipótese, ok. Tudo bem. Vamos usar o termo hipótese. Não, mas pode ser, eu sei, pode ser incluir a hipótese propriamente. Mas note a diferença, se for na sua boca, eu aceito que o termo seja hipótese, porque você não é dono de um instituto de pesquisa. Agora o instituto de pesquisa, o dono de um instituto de pesquisa vai falar, meu instituto de pesquisa acertou, que na verdade era uma fotografia da sexta-feira, no domingo, todo mundo foi pra direita. Como assim? Ah, e me sua desculpa, ainda deixa de ser hipótese. Pra mim vira desculpa. Mas não tem, entendeu? Ah, porque aí tem interesse, tem interesse na jogada. Então é um ponto no qual eu acho que essa jogada do... Jogada não, acho que esse ponto levantado pelo Paulo, ele é muito sério, quer dizer, é um erro com método. Aí isso precisa ser investigado. É aí que eu vou ter uma, talvez uma pequena discordância, que eu também não tenho essa questão clara na minha cabeça. Aí você falou de outra coisa. Como que resolve? É, que é o terceiro ponto. É, o terceiro ponto. Você só comentou sobre abstenção, né? Eu falei brincando desse negócio, né? A chuva vai definir... Na verdade eu quase falei numa entrevista, mas acabei não fazendo essa piada, que a chuva iria definir isso. Vamos olhar pra abstenção aqui com um pouco de cuidado. Nas internas que a gente teve, a gente notou uma coisa bizarra, que assim, você vai dar risada, mas com o que aconteceu no domingo, a gente vê que essa risada talvez seja um pouquinho mais séria. O clima do Brasil é um clima que você geralmente, época de eleição, um monte de gente vai pra praia, não vai votar, não tá nem aí pra nada. Você reparou como o clima tá diferente? É. Como que eu tô aqui, olha, em outubro, de blusa. Quase pedi um chá, cara. Tá frio. E assim, isso aí, se você for parar pra pensar, teve uma mudança drástica, porque a abstenção nessas eleições, ela foi drasticamente menor do que em qualquer outras eleições. Você só falou que se tivesse solzão e calor, teria uma abstenção muito maior. Teria uma abstenção muito maior. A abstenção foi... Menor. Foi muito menor. Teve um aumento agora, em comparação com quatro anos atrás. Não, teve uma diminuição drástica. Teve muito mais gente votando. Ah. Isso. Teve. Teve muito mais gente votando. Assim, a gente pôde dar uma olhada... Pode, a gente... A abstenção foi recorde nessa eleição. 20,9%. 20,9%. Mais do que... Mais do que... Só que é que tá... O ponto da abstenção é o seguinte, tá? Você tem uma abstenção diferente, por exemplo, aqui em São Paulo, que tá um frio desgraçado. Entendeu? Uma abstenção diferente em Minas Gerais. E você vai ter uma abstenção diferente no Nordeste. Claro. E aí você vai ter um segundo ponto que a gente ainda não viu. Mas a gente vai ver. Isso aí vai ser outro enigma. Que é outra complicação. Eleição pro segundo turno. Se ser o candidato, sabe? Ah, não tenho lá muita... Não ligo muito pra Lula e Bolsonaro, sabe? Pra mim são dois bandidos igual, não sei mais o quê. Minha importância era votar pra governador. Beleza, meu governador foi eleito no primeiro turno. Você vai pro segundo turno? Você acha que vai ter uma abstenção maior? Não sei. Assim, e só 11 estados. Acho que foi também um número baixo, né? Que vão ter segundo turno. Se eu não me engano, são 11 estados. Sim. É, o Laine pode vir lá pra frente. 14 governadores ganharam no primeiro turno. Isso aí vai fazer... Vai embaralhar ainda mais as cartas, tá? Então, assim, essa questão da abstenção... Eu não tô justificando o Instituto de Pesquisa. Porque o Instituto de Pesquisa, pra mim, a grande questão é eu errar pro mesmo lado. Eu queria...